Sonhar que está matando um camundongo. Significado? Significa sonhar matando um camundongo. Uma variante de rato que também pode ser usada no subconsciente para nos trazer alguma mensagem é o camundongo. Sonhar que está matando um camundongo, na maioria das vezes, significa que estamos saindo de uma crise financeira ou crise no trabalho. O sonho pode variar conforme o cenário, mas em geral, sonhar que está matando um camundongo, significa que está deixando para trás algum problema. Não por estar ignorando, mas por já tê-lo resolvido e superado. Parabéns, meu senhor de luz. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Sonhar que estou matando um rato significa que preciso remover algo da minha vida? Nem sei, meu senhor de luz. Sonhar que está matando um rato simboliza que você está superando problemas dos mais variados tipos. São um sonho que, em sua maior parte, indica que você está no caminho correto. Que a vitória sobre os percalços da sua vida está próxima. Continue em frente e não olhe para trás. Ao contrário de sonhar com um rato, sonhar que está matando um rato é quase sempre um bom presságio. Mas não significa que deve abaixar a guarda para tudo. Os vícios estão sempre à espreita, esperando apenas um presságio para retomar conta do seu sentido. É hora de ser caso de boas amizades, boas influências, para que você evite tropeçar e recair em seus velhos demônios, meu senhor de luz. Sonhar que está matando um rato significa o que significa sonhar? Que você mata um rato em seu sonho. Sonhar que está matando um rato significa que você está se libertando de indivíduos que atrapalhavam a sua vida. É um sinal de que algo de ruim talvez possa acontecer, mas você terá forças para passar por esse problema com facilidade. Mas se ainda está pensando em matar o rato, mostra que você está crescendo como pessoa e quer entender as motivações dos outros que diferem do seu pensamento. Porém, se no sonho você matou o rato, então derrotará os seus inimigos. Isso também pode ter a interpretação de que, se estiver com problemas financeiros, você sim vai continuar em frente, sem problemas nem implicâncias. O rato é um sinal de tunfo, como se estivesse resolvendo uma antiga complicação. Sonhar com um rato pode dizer muito sobre a sua vida, mais do que você possa imaginar. São criaturas asquerosas, sempre associadas às coisas negativas. O sonhar que está matando um rato nem sempre é o mau presságio. Matar um rato em sonho é sinal de que você será um agente causador de mudanças na sua própria vida. Este animal é ligado à esquinharia, a sujeira, a doenças, ao furto, ao medo. E representa falsidade, traição, por conta de que, embora tenha aparência inofensiva, pode ser extremamente danoso. Visto que é transmissor de inúmeras doenças, portanto, sonhar que está matando o rato normalmente é sinônimo de algo bom, algo maravilhoso que pode acontecer na sua vida nas próximas semanas. Significa que você está repudiando essa presença negativa em sua vida, para saber tudo sobre esse seu sonho. Penseu de luz, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho, detalhes. Quero detalhes do seu sonho, não importa qual. Como foi, com quem foi, aonde foi, qual hora do dia, quem estava com você. Deixe nos comentários detalhes. Se inscreva no canal. O YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu volto aqui e te respondo. Botão vermelho abaixo. Se inscreva, faça a pergunta. Eu vou responder sua pergunta, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Fui! E aí Se inscreva no canal.